Este é o cenário que marcou os momentos que antecederam a tão esperada leitura do acórdão. Familiares, amigos e colegas, diversos órgãos de comunicação social e público no geral, todos almejavam acompanhar de perto a sentença, mas a sala da quinta sessão de crimes comuns foi pequena. O início da sessão agendado para as nove horas da manhã só teve lugar duas horas depois, por razões não reveladas. Enquanto decorria julgamento, o público aguardava atentamente. Após a condenação dos reus, como é o caso da ex-diretora do SME, Joaquina da Silva, há quatro anos de prisão, assim como do ex-diretor adjunto, o Rui Garcia e outros, as reações dos familiares não se fizeram. Esperar. Acredito que não seja fácil, não é? Mas pronto, olha, confie um bocadinho na justiça que a gente tem, pode não ser grande pistola, mas ainda vai dando para alguma coisa e que ninguém fez nada. Autos preferiram simplesmente não dizer qualquer comentário. Não tenho palavra. Mas acha que foi justa a sentença? Não sei, não sei. Um clima de peculato custaram quatro minutos. Estão sem palavras, não sei. Não tenho comentários a fazer. Tudo bem? Está tudo justo? Não tenho comentários a fazer, amigo. Para este advogado, o recurso à sentença será o próximo passo. E pelaquilo que o tribunal apresentou aqui como matéria de prova, portanto, e pela decisão que recaiu sobre o meu constituinte em particular, portanto, julgo que houve uma certa prudência. Mas, na verdade, a melhor decisão seria até mesmo que se absolvê-lo. A família dos reis condenados e advogados promete recorrer da sentença ao Tribunal Supremo. Obrigado. Obrigado.